E também em Maceió, mais uma obra será entregue pelo governo federal. Um complexo viário, construído na região metropolitana da cidade, vai desafogar o trânsito e oferecer mais segurança a moradores e turistas que visitam a capital alagoana. Ao todo, foram 77 milhões de reais de investimentos na obra. A obra fica entre as BR-104 e 316, local que antes era conhecido como Viaduto da PRF, no bairro Tabuleiro do Martins, na principal via de acesso a Maceió. O complexo viário foi construído com recursos do governo federal. Foram investidos aqui 77 milhões e 400 mil reais na maior obra de mobilidade urbana da região metropolitana. O objetivo é eliminar um dos principais gargalos do trânsito. Por aqui, passam todos os dias cerca de 40 mil veículos. A obra melhora o acesso ao aeroporto Zumbi dos Palmares. Este motorista trabalha há 15 anos transportando turistas que visitam as praias da região e já viu muita gente perder o voo por causa do trânsito. Você tem sempre que calcular a média que você gasta normal do trânsito, mais o engarrafamento. A obra também vai oferecer mais segurança aos motoristas. De acordo com a Confederação Nacional do Transporte, a BR-316, que liga os estados do norte ao nordeste do país, é a rodovia com o maior número de acidentes com mortes do Brasil. A gente fica satisfeito de ver a fluidez do trânsito agora com isso aí, a questão da segurança, da diminuição dos acidentes. A gente fica satisfeito de ver a fluidez do trânsito.